O Centro Escolar de Nogueira do Cravo foi inaugurado. A obra custou 1,4 milhões de euros e vai receber os estudantes já a partir da próxima segunda-feira. No discurso de inauguração, o Presidente do Município de Oliveira do Hospital deixou várias farpas ao PSD local. O objetivo é claro, é tirarmos as nossas crianças de algumas salas que têm características de obsoletas e estas, não tenho dúvida nenhuma, que esta é uma grande vitória para a educação, para Nogueira do Cravo, mas é uma vitória, sobretudo, para as nossas crianças e para os profissionais, para os professores e funcionários que vão trabalhar aqui, porque estes alunos vão ter condições idênticas a muitos alunos que têm o Conselho e por isso digo-vos com orgulho que, para mim, essa valorização na aprendizagem dos nossos jovens e esta melhoria das condições de trabalho é que se justificam. Se eu tenho sido Presidente da Quebra no mandato anterior, teria construído um centro escolar moderno em Oliveira do Hospital. E vou-vos dizer porquê. Esta obra aqui custou 1 milhão e 400 mil euros. 1 milhão e 400 mil euros. E sabem quanto é que teve financiamento comunitário? Teve 85%. Teve quase 1 milhão e 200 mil de dinheiros que vieram do quadro comunitário. Meus caros amigos, o que fizemos aqui no Gueiro do Cravo foi aproveitar uma oportunidade única, colocando cá a Câmara Municipal apenas entre 200 a 250 mil euros. Esta obra justifica isso com os senhores do quadro comunitário. Pena é que Oliveira do Hospital hoje não tínhamos um centro escolar. Alguns que andam aí e que dizem que este Executivo não tem obra feita, gostava-lhe de perguntar onde é que estiveram os Executivos deles, porque desde o 25 de Abril nunca houve nenhum Executivo que investisse tempo em Nogueira do Cravo como este no valor de 3 milhões de euros. Enquanto uns querem acabar com a educação do Conselho de uma forma vergonhosa, outros há que a defendem. Meus caros amigos, este exemplo do centro escolar de Nogueira do Cravo é o sinal claro que este Executivo sabe defender a educação. Todos devemos reconhecer que a educação é um pilar essencial na formação do ser humano, sendo imperioso que haja uma conjunção de esforços na sua valorização e na criação de infraestruturas adequadas. Este centro escolar é um exemplo dessa vontade. Uma vontade que ultrapassou obstáculos e contrariedades, mas que nunca se afastou do seu designio principal, dar novas condições aos estudantes deste Conselho e desta região. E facilmente constatamos que esta obra pode, deve e vai conseguir alcançar este objetivo. Na inauguração do primeiro centro escolar no Conselho Oliveirense, situado em Nogueira do Cravo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto